E aí Rapaz, o dia virou noite Agora é duas horas da tarde Olha como ele tá Sentido Motuca aqui De Araraquara para Motuca De Araraquara para Motuca De Araraquara para Motuca Olha o estado aqui Dá para enxergar nada na frente Nada, nada, nada Vai, não dá para ver nada Só cair pedra de gelo aqui no carro Olha a força da chuva hoje Rapaz, eu estou a 50 por hora O vento está me passando Mas com força mesmo Olha o vento passando Olha o vento passando a gente Aí chegamos em Motuca Já tem árvore caída aqui E a chuva não para Passei ali, tinha uma placa caída Não deu para mim filmar A placa bem no meio da pista Bem na rotatória ali Antes de chegar em Motuca E o estado é esse aqui Olha aqui mais árvore do chão Olha aqui na frente Tem um galho aqui, ó Olha a enxurrada aqui, tá Olha isso aqui Vou passar rápido aqui Porque aqui tem umas árvores grandes O tamanho daquela árvore ali Peguei um galho Vou parar aqui na oficina Aqui e depois na volta Vamos ver se estiver chovendo Eu gravo mais Caiu uma placa aqui, ó E aí 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 A chuva diminuiu agora bastante, pra ficar mais tranquila.